...mitatoriais como estão sendo os árbitros nesse começo de Brasília. Palmeiras tem esse canteio, o Zé Roberto vai bater, o Vitor Hugo está na área, marcado ali pelo Paulão. Torcedor do Palmeiras em pé, vem junto com o time. Cruzamento no meio da grande área, o desvio! Gol do Palmeiras! Palmeiras, Vitor Hugo, o zagueiro artilheiro do Palmeiras, na marca de 19 minutos. Torcedor do Palmeiras, tira o grito de gol da garganta. Vitor Hugo, cobrança do Zé Roberto, ele aparece ali no meio. Mais chão do que bola, bola volta ali para o Anderson, achou bem o Rafael Moura. Passagem do Ruschel, joga mais curtinho ali com o Vitinho. Vai buscar a linha de fundo, perna esquerda, cruzamento, Fernando Prez, o desvio! Gol do Internacional! Rafael Moura! Mas pode me chamar de rimem? Nem ele percebeu que a bola tinha entrado. Ele demorou a perceber o gol, repara aí. O Vitinho vai ganhar o lance, vai buscar a linha de fundo. No cruzamento, o Fernando Prez chega, divide, ela meio que bate no Rafael Moura. E olha só, ele olha para trás para ter certeza que a bola...